estou com um motor aqui de um extrator de suco para rebobinar esse motor é novo ainda está na garantia mas como ele é feito com fio de alumínio muito fino então rebentou o fio e o dono não quis levar para assistência para garantia então mandou rebobinar então é o extrator Mondial, esse Mondial Premium ele é 127 220 volts, é de 4 polos, o extrator tem 16 canais, o passo é um quadro então cada polo tem apenas um grupo de bobina, passam 4, auxiliar também, mesma coisa então o motor é de 4 polos e é apenas uma bobina por cada polo, são 4 bobinas então eu já faço todas de uma vez sem emenda, só que aqui como vai ser 127 220 volts depois eu separo, no meio das duas bobinas aqui, no meio das 4 eu separo em duas para fazer a divisão para 127 volts, mas eu faço todas de uma vez, tanto a do trabalho depois auxiliar é contado com a calculadora, cada volta lá e vai contando aqui então aqui já foi colocado as duas primeiras bobinas o início é aqui, está saindo aqui, as outras duas vai ser colocada aqui aqui vai ser o cabo 1 e o cabo 3, aliás o cabo 1 e cabo 2, depois o cabo 2 aqui e o cabo 4 na saída conforme está no esquema o esquema dele é assim essa foi a primeira bobina, ligada na segunda e saiu o cabo 2 agora eu vou colocar essa que vai ser o cabo 3, vai ser ligada na outra do cabo 4 na outra bobina que vai sair o cabo 4 esse motor é feito com 270 espiras, fio 29, ele era com alumínio, mas eu fiz com fio de cobre porque o fio 29 eu não trabalho com ele mais do que acima do fio 26, porque ele quebra muito então, todos esses fios mais finos eu faço com fio de cobre, fica garantido o serviço o motor tem 16 canais, 4 polos o capacitor é 6 microfarads está, 2, 3, Ela é bem fácil de bobinar, é folgado. Agora o fio que saiu dessa bobina vai para o final. Agora o fio que saiu dessa bobina vai para o final. Agora o fio que saiu dessa bobina vai para o final. Vamos lá. 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 auxiliar, esse vai para o capacitor, já está fechada a ligação, o motor já está montado, vamos testar ele aqui E aí E aí